As notícias sobre o coronavírus continuam dominando as manchetes, entristecendo a população, causando ansiedade, angústia e uma série de outros transtornos comportamentais. O isolamento social que impôs uma realidade inédita agrava ainda mais a situação. As pessoas são forçadas a ficar em casa, não pode ver os amigos, não pode ver a família, não pode ir ao cinema, não pode ir a um show, você fica em casa o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Por tudo isso, além de se prevenir da doença, da Covid-19, também é importante cuidar da saúde mental. E é sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Carla Cândido. Muito boa noite, Carla. Ela está ao vivo via Skype. Tudo bem? A senhora nos ouve bem? Boa noite, estou ouvindo super bem. Que bom, então. E eu começo logo fazendo essa pergunta. Como manter a saúde mental em tempos de pandemia? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Nós estamos vivendo uma outra pandemia, um pouco mais silenciosa, mas para nós, profissionais de saúde mental, essa tem sido uma realidade dura de enfrentar. Além do isolamento social, tudo que ele tem trazido em termos de alterações comportamentais, tem sido realmente um verdadeiro desafio. Então, o que fazer, né? É fato que nós estamos isolados, precisamos continuar isolados, mas nesse momento agora, talvez pensar em algumas estratégias para que a gente não adoeça. Não é fácil estar isolado. Nós somos seres sociais. Mas, como fomos obrigados a nos restringir a esse contato nesse momento, então agora que tal você pensar em fazer uma rotina diferente, né? Uma rotina que englobe a família, que nunca teve tão em xeque agora o convívio familiar, como em outros tempos, né? Então, assim, você prestar muita atenção também no que você assiste, no que você ouve, né? Lógico que a informação é extremamente importante, é o que a gente está fazendo aqui agora, mas é uma informação de qualidade, porque a gente tem muitas fake news e isso acaba só dificultando, né? Então, pensar também em atividade física, como é importante a atividade física, porque a quantidade de pessoas que estão com o nível de ansiedade aumentada e também com transtornos de humor, como a depressão, é muito grande, né? O isolamento social, ele tem mexido com questões neuroquímicas, com o nosso cérebro. Eu sei, nós sabemos que o cérebro, ele tem neuroplasticidade, então ele se adapta, mas nem sempre essa adaptação é tão fácil nem tão rápida. Então, cada pessoa vai ter uma maneira de lidar com essas situações que podem trazer o aumento da ansiedade e, por que não também, como comorbidade, a depressão. Então, a gente tem que pensar em atividade física, em uma boa alimentação, a gente tem que pensar em usar as redes sociais ao nosso favor, ou seja, para nos aproximar daquelas pessoas que a gente gosta tanto, né? Uma coisa que eu tenho dito sempre no consultório é que isolamento social não é a mesma coisa que isolamento afetivo, ou seja, a gente precisa encontrar uma forma de estar unidos afetivamente, apesar do isolamento social. E hoje a gente tem aqui, ó, essa possibilidade, né? Está todo mundo aí conectado, isso ajuda muito também para lidar com essas situações. Ô Carla, e num período como esse, é importante que a gente também tenha algo que, quando a gente está trabalhando normalmente, no dia a dia, a gente não consegue ter um tempo para nós mesmos, né? Para você desligar um pouquinho do mundo exterior, eu mesmo faço isso quando a gente não está no plantão aqui no Acta, tem um S que eu sou o louco da notícia, eu fico acompanhando jornal. Tem vezes que eu estou assistindo jornal na TV e outro no YouTube. Mas assim, tem um momento do dia que eu paro, vou jogar um videogame, vou assistir uma série, vou ler um livro. Então, é importante esse momento, você tirar o momento do dia para você cuidar de você mesmo, tem que seja por uma horinha só, né? Isso, fazer atividades prazerosas, isso é, são técnicas que a gente vai começando a encontrar, são maneiras de manejar essa ansiedade, que ela vai chegar, né? A gente já está aí há três meses em isolamento, a gente não sabe até quando, estamos vivendo de decreto em decreto, estamos aí agora esperando mais um decreto. Então, assim, é importantíssimo encontrar algo que seja o seu desestresse, que seja o momento de vou extravasar, vou fazer algo que me dá prazer. Então, a gente tem, para as mulheres, arrumar uma mesa, atividade física, para muitas também é, atividades manuais, ler um bom livro. Então, veja quantas coisas, você falou o videogame, aqui em casa o maridão gosta do videogame, é uma atividade lúdica com as crianças, então é encontrar prazer, sim, em brincadeiras, em atividades que você se desligue um pouquinho de números, sabe, de mortes, desse tipo de informação, porque se você realmente passar 24 horas do seu dia bombardeando o teu cérebro com informações negativas, invariavelmente a gente vai ter, sim, um aumento de ansiedade, podendo trazer outros transtornos associados. Agora eu te pergunto, Carla, esse conselho que você falou, é pra população de forma geral, né, que tem atividades como a nossa, né, ou outras atividades, mas especificamente para os profissionais da saúde, né, principalmente os médicos. Eu tenho conversado com alguns médicos nos últimos dias e tenho percebido, assim, que eles estão sentindo o peso dessa rotina porque lidam ali diariamente com a morte. A morte se faz onipresente nesse momento para os médicos, né, todo dia aqui a gente relata 23, 25 mortes, 20 mortes. E são os médicos que estão lá que estão cuidando dessas pessoas. E além de tratar dos pacientes, eles estão vendo os colegas adoecendo também, né, tem colegas adoecendo, colegas infelizmente morrendo. A gente já mostrou aqui que alguns profissionais da saúde também aqui em Alagoas já faleceram. E tem a questão dos familiares também dos pacientes, né. Tem a questão com os familiares, a distância que eles precisam manter também da família, ou seja, é uma carga emocional negativa muito grande e alguns profissionais já estão sentindo isso também. Qual o conselho que você daria, né, o que fazer? Eles precisam mesmo de um acompanhamento, de uma terapia, porque não tem nem como fugir. Até a sobrecarga de trabalho está maior em virtude do adoecimento de alguns colegas. Então, os médicos estão com uma carga de trabalho maior para suprir essa carência também causada pela Covid-19, né. Sim, sim, é verdade. Eu também estou na linha de frente, continuo trabalhando. Não é fácil, né, todos nós profissionais de saúde, como você falou, médico, mas a gente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a gente tem os psicólogos, a gente tem o pessoal da enfermagem que luta tanto, auxiliar, técnico. Então, a gente tem uma gama de profissionais que está lá junto com os médicos, lutando para que a gente tenha melhores resultados. E não tem como, são seres humanos, né. Nós somos seres humanos, sentimos medo também. Não é fácil sair de casa, deixar os seus, ir lá, porque você abraçou uma profissão, a gente tem amor pelo que faz, mas o medo nos circula também, né. A gente fica ali pensando sim nisso. Então, assim, é importantíssimo que o profissional de saúde, ele tenha sim um acompanhamento psicoterápico. A gente está tendo aí vários profissionais psicólogos fazendo atendimentos exclusivos aos profissionais de saúde, justamente porque a gente precisa se ajudar nesse momento, né. Tem gente que está no hospital, mas tem gente que está na clínica. Então, aquele que está na clínica, que está na retaguarda, pode dar um suporte para aquele que está lá no hospital. Então, é sim importante que o profissional de saúde, aquele que cuida, também seja cuidado. Ele não pode perder esse olhar sobre ele. Aí, a família precisa chegar junto, não a família que mora fora, né, em outro domicílio, mas os de casa compreenderem um pouco mais, o profissional está chegando mais irritadiço, com alteração de sono, né. Então, assim, trazendo alguns sintomas que não existiam anteriormente, mas que esse momento que a gente está vivendo, dá para a gente compreender o porquê disso. Então, é você acolher, é você cuidar, é um amigo de longe que manda uma mensagem, eu tenho amigos profissionais médicos e de outras áreas. Então, assim, a gente vem tentando mostrar que, ó, aquele que cuida também precisa ser cuidado. Então, o profissional de saúde precisa de acompanhamento, muitas vezes, inclusive, medicamentoso, para lidar com essa situação de estresse, né, e precisa também encontrar o seu momento de lazer. aqui em casa somos os dois da linha de frente. Então, não é muito fácil lidar com isso, mas a gente vai administrando, sim, porque a gente estuda, a gente se prepara para que a gente possa oferecer o melhor para a população. E, Carla, e com relação às crianças? Porque a família toda fica em casa, a criançada gosta de brincar com a casa, não tem escola, não pode ir no parque, não pode ir na casa, não pode ir nos avós, não pode ir nos amiguinhos. E como é que faz, quem tem criança em casa, como é que faz com as crianças durante esse período de pandemia, de isolamento social? Aqui em casa tem duas, viu? Então, eu sei exatamente o que é isso. Então, a criança, por incrível que pareça, ela se adapta melhor do que o adulto. O adulto, que está muito habituado a estar mais tempo fora de casa do que em casa, tem sentido mais do que as crianças. Mas vamos lá, o que fazer com essa criança? Eu acho que a gente reclamava tanto que não tinha tempo, né, para brincar com os filhos, para dedicar a eles, e agora a gente está tendo esse tempo. Então, vamos lá. Então, é um just dance, você vai brincar de dançar em casa, é o videogame, é a bola para aqueles que moram em casa, os que moram em apartamento menorzinho, já procuram jogos que estimulem mais a cognição. Então, é fazer um piquenique, é levar a criançada para cozinhar, sabe? Então, assim, é você criar dentro da sua possibilidade o que é que é possível fazer. É lógico que acaba que as crianças também estão mais no mundo tecnológico do que é o habitual. A gente só vai conseguir ver as consequências disso um pouco lá na frente, infelizmente. Já tem estudos, inclusive, mostrando alterações a nível cerebral com esse aumento da tecnologia na vida das crianças. Mas é o que a gente tem para hoje. Então, tenta fazer um cronogramazinho, uma rotina com essa criança, procura estar atenta ao horário de dormir, as refeições, o horário de brincar. Usa um brincar mais com jogos, com massinhas, confecciona brinquedos, tudo que for manual, ajuda a criança também a diminuir esse nível de ansiedade. Então, todas essas estratégias são muito bem-vindas para que a gente consiga passar por essa fase, porque eu acredito, né, assim como vocês também, que é uma fase que vai passar. A gente precisa ir acalmando o coração e daqui a pouco a gente está aí de volta. A gente não sabe se exatamente como era antes, mas pelo menos mais próximo possível, né? Tá bom, Carla. Muito obrigado pela sua participação, por seus esclarecimentos. Muito obrigado mesmo, viu? E boa sorte aí no trabalho. Você que também quer uma profissional da linha de frente, né? É verdade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.